É ver você chegar cheia de amor e dizer pra mim Está completamente apaixonada Que sem o meu amor seria o fim Amor, minha maior felicidade É ver você chegar cheia de amor e dizer pra mim Está completamente apaixonada Que sem o meu amor seria o fim Você foi a melhor coisa do mundo Bateu forte, foi no fundo Balançou o meu coração Não dá mais pra viver sem teu carinho Não dá pra viver sozinho Sem você, meu grande amor Volta Eu preciso do teu beijo Vem matar o meu desejo Se você não dá pra ser feliz Volta Vem de novo pros teus braços Ou me diz o que é que eu faço Pra você mudar pra mim Amor, minha maior felicidade É ver você chegar cheia de amor e dizer pra mim Está completamente apaixonada Que sem o meu amor seria o fim Você foi a melhor coisa do mundo Bateu forte, foi no fundo Balançou o meu coração Não dá mais pra viver sem teu carinho 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 Não dá mais pra viver sozinho sem você, meu grande amor Vem de novo pros meus braços Me diz o que é que eu faço Não dá mais pra viver sem teu carinho Não dá mais pra viver sem teu carinho Não dá mais pra viver sem teu carinho Vem de novo pros teus braços Ou me diz o que é que eu faço Pra você mudar pra mim Boa noite. Eu sei pra sentir tamanho e emoção Com amor poderá, quero ouvir Na princesa do meu coração Ai, tem pra ficar Que a porta está aberta, meu bem Eu desisto demais de paixão Jamais vou esquecer de você Eu sei que o desejo te quero e te amo E assumo o que é pra valer Quero a paz do meu interior Tenho amor para lhe oferecer Eu sei, eu sei Te desejo, te quero e te amo E assumo o que é pra valer Quero a paz do meu interior Tenho amor para lhe oferecer Quero você Pra sentir tamanho e emoção Com amor poderá, quero ouvir Na princesa do meu coração Ai, tem pra ficar Que a porta está aberta, meu bem Eu desisto demais de paixão Jamais vou esquecer de você Eu sei, eu sei Eu sei que o desejo te quero e te amo E assumo o que é pra valer Quero a paz do meu interior Tenho amor para lhe oferecer Eu sei Eu sei Eu sei que o desejo te quero e te amo E assumo o que é pra valer Quero a paz do meu interior Tenho amor para lhe oferecer Tere, 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 tere Eu era feliz Sem saber Isso me reforça Tudo que eu fiz Foi sem querer Será que tem volta? Eu não tenho valor Não me deixei Ao meu grande amor Ao meu passo em lei Tudo índice de saudade Tanta confissão Tanta liberdade Tanta acaração Tanta falsidade Tudo índice de saudade Eu aprendi Não vale nada Dois de farra Madrugada Eu prometi Não te magoar Pode confiar Eu preciso prender Pra aprender a valorizar A mina de fé A mina de fé Eu preciso entender Não se deve largar jamais A mina de fé A mina de fé A mina de fé Eu era feliz Sem saber Isso me revolta Tudo que eu fiz Foi sem querer Será que tem volta? Eu não tenho valor Não me dediquei Ao meu grande amor O meu passo em lei Tudo índice de saudade Tanta confissão Tanta liberdade Tanta narração Tanta falsidade Tudo índice de saudade Eu aprendi Eu aprendi Não vale nada Não vale nada Dois de farra Madrugada Eu prometi Não te magoar Não te magoar Pode confiar Eu preciso prender Pra aprender a valorizar A mina de fé 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 Não se deve largar jamais A mina de fé A mina de fé Pode confiar O meu Deus Pra aprender a valorizar A mina de fé A mina de fé Não se deve largar jamais A mina de fé A mina de fé Junho, o povo agravando Atenção, atenção Todo mundo no samba rock Com o molejão Eita Vamos nessa Vem do miutinho Vem do sapatinho Não tenha pressa Não tenha pressa Vamos nessa Vem do miutinho Vem do sapatinho Não tenha pressa Vamos aprender O samba rock do monejão Você vai ver Alô galera, presta atenção Vamos aprender O samba rock do monejão Você vai ver Alô galera, presta atenção Preste atenção Pegue a gatinha Se liga nesse passo Uma rodadinha E solta para o lado Pro lado de cá, pro lado de lá Cuidado pra gatinha não larga Roda pra cá, roda pra lá Faça essa gatinha de bola Do lado de cá, do lado de lá Cuidado pra gatinha não larga Roda pra cá, roda pra lá Faça essa gatinha de bola Se não conseguir pegar a marcação Eu vou ensinar a nova lição Basta na palma da mão Vibre com o molejão Basta na palma da mão Cante com o molejão Qualé, 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 qualé Tô na tua Tô na tua Tô na tua Qualé, 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 qualé Tô na tua Tô na tua Pega a gatinha, se liga nesse passo Uma roladinha e solta para o lado Do lado de cá, do lado de lá Cuidado pra gatinha não navegar Rola pra cá, rola pra lá Faça essa gatinha decolar Do lado de cá, do lado de lá Cuidado pra gatinha não navegar Rola pra cá, rola pra lá Faça essa gatinha decolar Se não conseguir pegar a marcação Eu vou ensinar a nova lição Basta na palma da mão Vibre com o molejão Basta na palma da mão Cante com o molejão Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é Tona Tuatua, Tuatua Tona Boa Tona Boa Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é Tona Tuatua, Tuatua Tô na boa 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 Tô na boa